Eu sou o Gabriel e estou aqui com o meu amigo Guilherme, que foi do Brasil. Estamos em charla para os Estados Unidos. Guilherme, diz-me lá, como é que tu meteste no avião e vieste para os Estados Unidos fazer o quê? Olha, primeiro eu vou explicar como é que eu me coloquei dentro do avião e vim para os Estados Unidos. Nem eu sei, só Deus sabe. Porque as circunstâncias realmente tiveram que ser vencidas, os obstáculos, para poder estar aqui. Então, se você que está assistindo esse vídeo pensa que tem dificuldades, eu também tive e superei. E estou aqui. Esse é um compromisso com o meu sonho, um compromisso com o negócio, um compromisso com a minha família, de estar aqui, absorver o máximo e poder aplicar isso de volta no Brasil. Então, eu estou me sentindo muito feliz. Escrevi, inclusive, um blog ontem sobre essa felicidade, de estar podendo estar olho no olho com as pessoas que estavam há oito, nove meses me ensinando coisas, né, online. Mas eu poder, então, estar aqui, cara a cara, olho no olho, sentindo a energia, né. E, na verdade, eu não vim conhecer as pessoas, eu vim encontrá-las, porque eu já as conhecia. As pessoas realmente importantes para mim dentro desse processo, eu já conhecia realmente. E eu vim apenas encontrar e abraçá-las. E diz-me, Guilherme, o que é que tu esperas levar daqui para o Brasil? Bom, eu vim... É aquela história, quando você vai para algum lugar, você pode ir buscar um balde de informação, motivação, crença, né. Como você pode buscar um caminhão, né. Vai depender do que você veio buscar e o quanto você veio buscar. E a minha expectativa, assim, eu não tenho a mínima ideia do que é que eu vou encontrar nesse evento, mas eu sei que vai ser algo grandioso. E eu estou com a minha frota de caminhões preparada para ser enchida. Não é um caminhão, é uma frota. É uma frota, é. Normalmente nós vamos e queremos procurar, normalmente. Acontece que quando nós não temos bem noção do que é que vamos encontrar, como é o teu caso, preparado para ser surpreendido. Eu estou bem preparado. Eu lembro-me, o meu primeiro evento mudou tudo. Mudou tudo. E o teu vai mudar tudo também. E este primeiro evento tem uma hora em Tua, em Chile e Milionés, aqui em Charlotte. Neste negócio é a minha primeira viagem, é a minha primeira vez fora do Brasil, né, em função dessa oportunidade, em função desse projeto, né, em Fora Network. E, assim, eu estou... A felicidade e o entusiasmo e a crença mesmo em cima do que é um negócio que vocês passam para a gente me deixam cada vez mais tranquilo, feliz, mas eu estou muito, muito... A expectativa é grande, né, eu estou ansioso para estar lá no evento hoje à noite. Quero dizer uma coisa. A inversa também é verdadeira. O Guilherme, ele é muito humilde. Tem uma atitude muito positiva. Bem de um copo vazio. Mas a verdade é que ele vem nos ensinar a nós, tanto como nós vamos ensinar a ele. Ele diz que não, ele acha que não. Mas eu sei como é. E então, tenho que te agradecer que estejas vindo. Não, que é isso. Pessoal, fiquem com atenção ao Guilherme, porque ele é um dos líderes do Brasil, de falar para ter em conta. Começa a ter um dos melhores ganhos de resultados agora do Brasil. E nós estamos juntos. E tudo aquilo que ele disser é porque é verdade. Eu quero deixar aqui esse testemunho que o Rui, para mim, é... A gente entra no negócio, lógico, pelo dinheiro, mas a gente fica no negócio pelas pessoas. E o Rui e o Gabriel é a pessoa responsável por eu permanecer no negócio e querer crescer cada vez mais o negócio. E com certeza nós vamos chegar ao topo juntos. Sem dúvida nenhuma. Só um grande abraço. Fiquemos em breve. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.